Pessoal, estou aproveitando o deslocamento para gravar algumas perguntas do Puxa Conversa. Agradeço a todos que participaram. Bora lá! A primeira pergunta foi enviada pela Tatiana de Rienzo, acho que está certo, pelo Twitter. Você tem sido alvo de críticas constantes de boa parte da esquerda por ter posicionamentos que fogem a cartilha tradicional. Qual agenda social e qual agenda econômica você priorizará nos próximos meses e como pretende dialogar com essa parcela da esquerda? Tatiana, uma das principais consequências da polarização é que a sociedade fica muito fragmentada e as visões ficam muito fragmentadas também. De um lado, você tem pessoas que defendem um investimento cada vez maior, sem nenhuma responsabilidade, e do outro, pessoas que querem simplesmente economizar, querem um estado pequeno a qualquer custo. E eu acho que quando a gente pensa nos mais vulneráveis, quando a gente luta por uma educação de qualidade, por as vezes a saúde, só para dar alguns exemplos, a gente tem que alinhar duas visões. Uma, de combate à desigualdade, de combate à pobreza, especialmente à extrema pobreza, e do outro, a responsabilidade fiscal, para que aquela política social, aquela política pública, seja sustentável. Então, essa é um pouco da visão de mundo que me move. Jean Charles mandou pelos stories. Eu tenho dúvida quanto à mudança de partido durante o mandato. É possível? Em quais condições? Jean, tem alguns casos em que isso é possível. Um deles é quando há uma fusão entre os partidos, então se criar uma nova sigla. Um segundo caso é quando você tem uma janela partidária, geralmente acontecem as eleições para que as pessoas possam mudar de partido livremente. Um terceiro caso é quando há uma perseguição pessoal ou discriminação pelo partido em relação à pessoa. E um quarto caso é quando fica comprovado que o partido mudou a sua ideologia. O Ifita Kizawa mandou também pelos stories. Qual projeto, se fosse aprovado, já faria valer seu mandato? Para esse ano, especificamente, para mim a pauta mais importante na educação é o Fundeb, que é responsável por grande parte do financiamento da educação básica e ele vence no ano que vem. Então, a gente trabalha para colocar o Fundeb na Constituição, para torná-lo mais redistributivo e para que ele, de fato, incentive boas práticas e uma educação de qualidade na ponta. Falando de forma mais geral, eu estou coordenando um trabalho de uma construção, de uma agenda social, que tem cinco pilares, que logo mais a gente vai contar para vocês, de combate à desigualdade, de combate à pobreza. Essa imagem é extremamente importante. O Congresso e a Câmara têm que ser muito protagonistas nessa área e, para mim, também seria, enfim, a concretização de uma visão de mundo na qual eu acredito muito, de um Brasil que é mais justo, que é mais desenvolvido e que é ético. A Ju Benendes mandou também pelos stories. Qual conselho daria para quem lida com constantes ofensas na internet? Gente, Ju, para mim, são dois aprendizados. Um deles é que a pessoa que está escrevendo sobre ti, te ofendendo, etc., provavelmente não te conhece. Então, o que ela está falando não tem a ver com você. A gente não pode levar para o lado pessoal. Fala muito mais das dores e das angústias dela e não tanto de ti. E tem uma segunda coisa, que é a analogia do carro. A tela de computador, de celular, é como o carro no trânsito. O que as pessoas gritam e dizem e como elas ofendem não seria verdade, não se concretizaria se elas estivessem frente a frente com você. Então, enfim, há muita violência, há muito ódio nas leis. A gente tem que trabalhar para mudar isso. Mas, enquanto isso, não fica preocupada, não fica magoada, não fica ofendida, não. Tá bom? Força. Flávia Mia Yamoto mandou pelo Twitter. Você acha que essa reforma da Previdência, que segue o modelo do Chile, vai ser diferente no Brasil? Se sim, por quê? Flávia, primeiro vale dizer que são reformas bem diferentes. Uma coisa que aconteceu no Chile, no primeiro momento, foi que houve uma privatização de parte da Previdência. E essa foi uma das primeiras alterações que a Câmara fez na proposta que recebemos do Bolsonaro. E como teve muita fake news e muita mentira nos últimos meses, eu acho que vale você pesar cada ponto do que foi aprovado no final das contas. Porque foi pelo trabalho dos deputados, da Câmara, das bancadas, que a gente conseguiu fazer com que não tivesse nenhuma mudança no BPC, que não houvesse a privatização, que não houvesse a desconsionalização de várias coisas da Previdência. Então, acho que vale você dar uma olhada para poder comparar. Tá bom? Pessoal, muito obrigada, um grande beijo, um abraço, continuem participando e até a próxima!